Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte Especial, de segunda-feira. Onda West A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Opa, e aí, tudo certinho? Segundou, hein? Hoje, calendário registrando mais uma data super importante, 26 de setembro de 2022. A partir de agora, no ar, mais uma edição do nosso Onda Esporte, com Gabrielzinho Anderson, muito prazer, Roseli Amorim e também Marisol. Ótima tarde pra vocês, meninas! Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde a vocês aí do outro lado. Boa tarde, Gabis, boa tarde, Roseli, boa tarde, gente! É isso aí, ânimo, hein? Vamos lá, vamos falar da rodada do final de semana do futebol e várias outras modalidades em destaque pra você. Lembrando que tudo acontece no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tá com uma promoção muito show de bola aí, ó, durante esse período da Copa, né, Mari? É isso mesmo, viu, Gabis? Você precisa passar lá na Cogil, faça seu cadastro e aí, meu bem, você pode ganhar até 25% de desconto nas suas compras. Passa lá na Cogil pra você saber direitinho como funciona. Show de bola, menina, é aquele crédito, né, como se diz, ó, comprou Milão aí, ó, você acertando o placar dos jogos, aí você vai ter aquele crédito lá pra lá, Marcos, Gabrielzinho, já que eu tô fazendo a minha obra aqui, tô nessa construção, numa peleja, meu amigo. Aí, meu amigo, tem aquele 0800 que ajuda demais, né, Mari? Com certeza, sempre desconto é bom, né, Gabis? É sensacional, é espetacular. Então, produção, pra gente falar desse time aqui, solta a vietinha pra gente. Um, dois, três e... É isso, Roseli Amorim, no último sábado o Atlético tinha um cronograma, mas nem tudo sai como previsto, né? É isso mesmo, Gabriel, tinha um treino em campo no cronograma, porém, a programação foi modificada para atividades fora do CT. Os jogadores primeiro foram conhecer as obras da Arena MRV, que já estão 82% concluídas. Junto com a comissão técnica, diretores e o presidente do clube, todo o elenco atleticano passou pelas arquibancadas, pelos camarotes e, claro, pelo campo. A TV Galo, a TV Galo Meias Aracho, que passou por polêmicas com a torcida na última semana, disse, abre aspas, Fiquei impressionado, muito bonito e ainda no ano que vem vai ficar mais bonito. Um prazer ter conhecido aqui. Espero ansioso pela estreia, fecha aspas. Outra parada na atividade de sábado foi no projeto social Caminhos para Jesus, que acolhe pessoas com deficiência. Segundo a postagem do clube, a visita foi para reforçar o sentimento de união e solidariedade do grupo. Além de conhecer os atendidos pelo núcleo social, os jogadores doaram cerca de 200 cestas básicas para o projeto. Pois é, o Galo já fazendo aquele conhecimento de casa nova, né, como se diz, lá conheceu o estádio, né, Arena MRV. Tá ficando maravilhosa, viu Mari? É isso mesmo. Quem não gosta de visitar a sua obra quando tá sendo feita, né? Todo mundo gosta de ter uma noção, falar, hum, aquele cantinho ali, minha camisa vai ficar pendurada lá, ó. A minha chuteira vai ficar ali. É isso mesmo. Eles foram conhecer já para se ambientar, né, também no novo, na nova Arena, que eles vão receber em breve, 82% já das obras concluídas, tá muito perto. Então, e devem ter sentido aquela emoção, né, quando estiveram ali no campo, imaginando já os torcedores ali nas arquibancadas, torcendo aí para os campeonatos que o Galo vai levar até lá, Arena MRV, e ganhar, com certeza. É isso mesmo. E outra coisa muito importante foi a atividade que eles fizeram no projeto social, né, Caminhos para Jesus. Isso é muito importante. Ainda mais pessoas que têm tanta visibilidade assim, eles têm que dar mesmo uma atenção para essas minorias, né? Trabalhando aí também a cabeça deles, né? Com certeza. Vendo aí quantas pessoas necessitam e eles têm tudo ali e, poxa, vamos tocar para frente a vida, porque a gente é privilegiado. Então, muito legal isso aí. Nem precisou aí do treino em campo, né, Gabriel? Foi mudado aí, mas foi legal. É isso mesmo. E houve a doação de 200 cestas básicas, então foi muito importante. Parabéns ao Atlético. Você foi em Belo Horizonte esse final de semana, não passou lá pela... na porta do estádio? Não, não passei não, viu, Gabriel? Não, eu fiquei mais na área central ali e nem o Cruzeiro comemorando eu não tive com eles. Tá certo então, Roseli. Vamos continuar falando aqui do Atlético Mineiro, que vai pegar aí, rapaz, só bomba agora para os jogos aí. É verdade. Em reta final do campeonato e o próximo é o Palmeiras, já pedrada, Mari, ó, nossa senhora. É, o Atlético vai enfrentar o Palmeiras mais uma vez na próxima quarta-feira. Os dois clubes estão entre os maiores investimentos do Brasil e, por dois anos seguidos, se enfrentaram na fase eliminatória da Libertadores, em 2021 e 2022. Na competição continental foram quatro empates e, nas duas vezes, o Palmeiras se classificou. Em 2021, pelo critério de gol fora de casa e, em 2022, nos pênaltis. Além das partidas na Liberta, esse ano os dois times se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão e foi outro empate. Na verdade, os últimos seis jogos entre Galo e Verdão terminaram com o placar em igualdade. Nós já contamos que o Palmeiras vai ter sete desfalques aí para a partida da quarta-feira, além do próprio técnico Abel Ferreira. Já o Atlético, apesar das informações que Hulk e Zaracho sofreram lesões simples que já estariam prontos para voltar a campo há mais de uma semana, Na realidade, os dois ainda fazem treinamentos específicos para reforço muscular e não se sabe se poderão entrar como titulares no jogão da quarta-feira. Gente, sete desfalques é praticamente um W.O. É quase um W.O. É muita gente, né? Muito desfalque. Inclusive, aí o técnico não vai estar ali à beira do campo, né? Então, com certeza vai ficar um pouco mais fácil aí para o Galo, se ele quiser ganhar aí do Palmeiras. Ajuda aí, Galo. Por favor. Vamos parar esse pessoal aí, ué. Como é que faz, né, Gabs? Pois é, jogaço de bola, né? O Galão e o Palmeiras. Depois o Galo vai pegar também outros times como Fluminense, Corinthians e Flamengo. Olha, para você ver, é só pedreira. Então, meu amigo, ó, firma o taco aí, viu, Galão na massa? Amarra as carças. Amarra as carças. Bom, Roseli, a gente já falou aqui algumas notícias e informações do Galão e a gente continua falando desse momento não tão bom aí do Galo, né? O momento ruim do Atlético em campo está se refletindo fora dos gramados, Gabriel. O clube, que por um bom tempo foi o brasileiro com o maior número de sócios torcedores, já tinha perdido a liderança para o Corinthians e agora, com o novo número divulgado, diminuiu ainda mais. Agora são 118 mil sócios. Antes da eliminação da Libertadores, o número chegava a 130 mil. Outro ponto que ajuda na diminuição dos sócios é o período de renovação que chegou nesse mês. Mas o Atlético reforça para o torcedor não deixar de participar do programa, já que essa é uma das principais fontes de renda do clube. No orçamento de 2022, a fatia financeira dos sócios foi projetada em 30 milhões de reais. Mas é muita grana para o Galo aí receber desse sócio torcedor, né? Pois é, o que não pode é deixar baixar os sócios aí, né? Já baixou bastante, né? A galera vai saindo ali, vai ficando desmotivada, né? O Maria, isso, além da torcida não comparecer em campo, que também gera uma renda muito boa. Quando o Galo manda aí, na maioria das vezes aqui no Mineirão e agora com o seu estádio novo, tem que prestar atenção bem nisso daí. E se a torcida também deixe de pagar os sócios torcedores, são duas vias ali que para de entrar dinheiro, né? É verdade, é mesmo. Então, quer dizer, é prejuízo para o Galo. É prejuízo, com certeza. E o Galo não está podendo perder dinheiro de lugar nenhum, né? Não. Então, é isso mesmo, eles estão aí, tem que fazer alguma coisa para chamar esses torcedores também, né? Igual a carreta que o Cruzeiro fez, inventou, isso com certeza vai trazer vários novos torcedores para eles, até por causa de atítulo de curiosidade. Agora tem que pensar em alguma coisa, o marketing tem que fazer uma estratégia para puxar esse pessoal. As pessoas mais novas, talvez, não sei como é que funciona, mas tem que dar um jeito, né? É preciso. Muito bem, Roseli, falamos do Galão e eu quero dar uma notícia aqui daqui a pouquinho, rapidinho, em relação ao Galo e também do Cruzeiro. Mas antes, vamos falar do Cruzeirão aqui na programação? Bora! É, e para você que é apaixonado pelo Cruzeiro, quero só dizer para você que o clima de festa continua, não acabou não, hein, Roseli? Não, não acabou, os jogadores ganharam dois dias de folga e se reapresentaram no CT somente sábado pela manhã. E ainda no domingo, depois do treinamento, os jogadores, a comissão, os funcionários do clube e também os familiares, ganharam uma festa de comemoração com direito a show de banda de pagode, churrasco, docinhos e salgadinhos e alguns bolos. Tudo com decoração do time Celeste. A partida contra o Vasco, que marcou como a responsável pelo acesso, ainda deu outras boas notícias para os cruzeirenses. O público, de mais de 59 mil pessoas, bateu o recorde do Mineirão em 2022 e rendeu mais de 2 milhões de reais de lucro para o time Celeste. Foi a sétima partida seguida do Cruzeiro como o mandante que rendeu lucro acima do milhão para o clube, além de ser a primeira a passar dos 2 milhões. Considerando apenas os jogos do Cruzeiro como dono da casa, na Série B desse ano, os lucros chegaram a 15 milhões de reais. Que delícia! Ganharam dois dias de folga e uma festa. Então, e eu passei pelo clube na sexta-feira, mas estava tudo tranquilo, passei pela porta do clube. Se eu soubesse que no domingo ia ter essa festa, eu ia lá, cara. Né? Claro, eu já trabalhei no Cruzeiro. Eu tenho certeza que eu ia ser super bem recebida. Aí, ó, tá vendo? Ia pegar banda de pagode, salgadinho, bolo, churrasco, docinho, que delícia. Mas, ó, tá vendo só? Fizeram o trabalho direitinho, Ronaldão, Fenômeno, papai, falou não, vai lá. Promoteu festinha. Vai ter festinha pra galera, tá achando que só eu que vou comemorar o aniversário, até domingo. É isso mesmo. Apesar de o Cruzeiro estar em festa e tudo mais, comemorando aí com aquela festa, parecendo festa infantil, né? Com tudo lá junto e misturado com cores do Cruzeiro nessa festa aí, em comemoração, né? Se você pensa que é só festa, meu amigo, não é não, porque a temporada ainda não acabou. E a chance do título do Cruzeiro é muito alta, então isso quer dizer que terá mais festa. Faltando apenas 21 pontos em disputa, a vantagem do Cruzeiro para o vice-líder, que atualmente é o Grêmio, é de 15 pontos. A distância é tão grande, que se tudo der certo, o Cruzeiro pode ser campeão do Brasileirão Série B 2022, já na próxima sexta-feira. Para isso, a Raposa tem que vencer seu próximo jogo, contra a Ponte Preta, na quarta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Chegando a 71 pontos e torcer para o Grêmio e o Bahia perderem. Os dois jogam na sexta-feira, contra Sampaio Correia e Chapecoense, respectivamente. Dessa forma, com mais 18 pontos para disputar, o Bahia chegaria no máximo de 70 pontos e o Grêmio de 71. Mas o Cruzeiro, ainda que perca todos os outros seis jogos, seria campeão nos critérios de desempate. Portanto, o torcedor Celeste pode torcer para que os concorrentes percam para ser campeão no sofá, na próxima sexta-feira. Que coisa boa, então, com a vida mansa. O Cruzeirense está só com a vida mansa, é só sombra, água e água fresca e TV ligada. E só, ó, mandando urucubaca para os outros. Não deixa, não, gente, não ganha, não. Mas, de qualquer maneira, já está lá, né? Cruzeiro já foi, já passou para a Série A, agora, e com certeza vai ter outra festa, né? Com certeza, porque eles estão podendo, né, gente? É verdade, fez o trabalho direitinho, no final do ano ganha um presente. Eles estão podendo. Mas, olha, Gabriel, uma questão que ficou ofuscada aí na vitória contra o Vasco, foi a lesão de Neto Moura, que aconteceu no começo da partida. O jogador foi substituído por conta de uma torção no tornozelo e já começou o tratamento. E não deve se recuperar a tempo do jogo da próxima quarta-feira. Para o lugar do meia, o técnico Paulo Pesolano colocou o William Oliveira no jogo contra o time carioca e, provavelmente, repetirá a substituição para o jogo contra a Ponte Preta, avançando o Felipe Machado. Por outro lado, o treinador uruguaio deve ter a volta de Matheus Bidu e já, já, que ficaram de fora do último jogo. É, a Ponte Preta é o time que mais comete faltas aí na Série B, né? Tomara que não vai machucar lá os jogadores do Cruzeiro nesse negócio, não, viu, Ponte? Me ajuda aí. Ah, mas agora também eles já podem ficar deitadão. Não precisa nem ganhar mais. Não, mas vai que machuca igual machucou o bonitinho lá do galo. O Arana? O Arana. Aí, poxa, quanto tempo vai ficar, né? Fica um ano, né? Fica um ano, né? O mínimo aí. Pois é, mas aí tem que pegar leve, né, gente? Porque, assim, já sabem que os caras já estão passando, já estão lá na Série A, entendeu? Se for fazer falta dessa maneira, aí é de maldade já, né? É, mas... Porque já é um... Jogo é jogo. Eu sei que os jogadores são competitivos por natureza, né? Todo esportista é competitivo. Ele não quer perder nem jogo de bolinha de gude, nem parou ímpar, o cara não quer perder. Mas pode pegar leve aí, né? Deixa o Cruzeiro seguir, os jogadores todos bonitinhos, nas D, na deles, que ajuda. É isso aí. Lembrando que a Ponte Preta está em sétimo lugar, em sétima colocação no campeonato, tá joia? Bom, Roseli e Mari, eu queria passar essa informação pra vocês, porque muitos comentaram aí nesse final de semana em relação à parceria do Cruzeiro com a Ambev. Você ficou sabendo disso? Eu não fiquei sabendo. Alô, Ambev. O Zé Delivery, considerada a maior empresa de entrega de bebidas do mundo, firmou uma parceria com o Atlético e com o Cruzeiro. Na próxima semana, portanto, nesta semana, a Ambev, que administra o aplicativo, irá lançar aí o programa Cashback Torzedor, que vai ser o nome. Olha! Torzedor, quando divulgará mais detalhes aí do acordo. Amanhã, dia 27, ocorrerá um evento em um restaurante na região Centro-Sul de Belo Horizonte e o pessoal vai tratar de mais informações, mais detalhes ao público em relação a essa parceria. Então, a parceria está sendo lançada com o Cruzeiro e também com o Atlético Mineiro aí, ó. É dinheiro chegando pra vocês poderem fazer investimento, o Cruzeiro na Série A, o Atlético também pra renovar o elenco ou fortalecer o elenco. Isso significa que é grana entrando aí pros cofres, Mari. Delícia! Notícia boa! Arrasaram! Arrasaram! Legal! O pessoal tá arrasando no Cruzeiro, viu? O departamento de marketing ali, tão, ó, trabalhando duro. É isso aí, Mari. Vamos fazer um breve intervalo comercial, querido Dani. Daqui a pouquinho, voltamos com muito mais pra vocês, que estão acompanhando aqui o nosso Onda Esporte dessa segunda-feira, começando, deixando você, começando a semana, deixando você por dentro aí do assunto em relação ao esporte. Combinado? Combinadíssimo! A gente volta já! Tudo acontecendo no oferecimento Show de Bola Bacana Demais da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, queridão! Onda Oeste! Estamos de volta com o nosso Onda Esporte aqui na sua segunda-feira. Ótima tarde pra você, vamos juntos aqui, ó, com muito mais em reta final. Onda Oeste! Bom, pessoal, estamos de volta por aqui, ó, diretamente do nosso estúdio Multiplataforma. Eu, Gabriel Anderson, Roseli Amorim e a nossa Marisol. E agora nós temos aqui, ó, as informações. Sabe do quê? Sabe de quem? Ai, ai, ai! Sabe de quem, Roseli? Sim! Seleção Brasileira de Futebol. Então, toca a musiquinha pra mim aí, produção! Muito bem, Roseli Amorim, vamos trazer agora as informações da seleção brasileira que entrou em campo neste final de semana. Pode ser com a Mari, não tem problema não, vocês são ótimos com leitura aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. O Brasil enfrentou o Gana na última sexta-feira com o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Com mudanças no time titular, o Brasil foi extremamente ofensivo e fez 3 a 0 com gols somente no primeiro tempo. Marquinhos fez o primeiro de cabeça no comecinho. Depois, Richarlison fez os outros dois pra fechar a conta. A partir do intervalo, Tite começou a fazer alterações para testar outros atletas e o jogo terminou nos 3 a 0. O destaque foi para Militão, como lateral direito, e apenas Casemiro como volante. O que fez a seleção jogar com um meio campo muito agressivo com Paquetá e Neymar, além de três atacantes. A dúvida que fica é se o técnico Tite usará essa formação na Copa do Mundo. A última partida do Brasil, antes do torneio mundial, é amanhã contra a Tunísia, às 3 e meia da tarde. E eu acertei. Acertou? Você acertou. Eu falei 3 a 0. Eu falei 4. Eu falei 5 e depois, na hora que vocês falaram que era contra esse time aí, eu falei que ia ser um 6. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que eu observei, porque eu assisti a esse jogo aí. Eu não sei se foi jogada do Tite ali, porque aquele negócio dele de fez os gols, dá uma retrancadinha ali e tudo. Mas como era um jogo teste, eu acho que tinha que ter ido para continuar, indo para cima, para ver o potencial máximo dos jogadores. É verdade. Sabe? Ele entrou no primeiro tempo ali com Neymar, com Richarlison, com Vini Júnior, enfim, com aqueles jogadores na frente ali. Um ataque super agressivo também. E aí o Brasil toda hora estava no ataque e tudo mais. Mas depois das mudanças, que mudaram as peças ali, deu uma mornada no jogo. Agora eu não sei se é uma tática dele. Ele falou, ó, já estamos com 3 aí, já está garantido. Então vamos mais devagar. Porque o Tite gosta muito disso, cara. Poupar, né? Um pouco também. Eu fiz dois golzinhos. Bota zagueiro lá para... Para fechar, né? Para não fechar a casinha. É muito disso. Mas quando é um jogo treino, no meu ponto de vista, lógico que eu não sou treinador nem nada, mas eu posso ter minha opinião, que também é... Todo mundo é um pouco treinador no Brasil, viu? Então, eu acho que tinha que ter ido para cima. Falou, vamos para cima e vamos marcar gol. Vamos ver o que a gente consegue de máximo aqui de gols, né? Não sei. Aí pode ser também uma questão de respeito à Gana e tudo mais. Enfim, mas eu acho que tinha que ter aproveitado esse... Tem que aproveitar esses últimos dois jogos, porque depois, meu amigo, não tem brincadeira não. É verdade. Depois é jogo para valer. Depois está valendo, né? Como se diz. E a gente nunca sabe o que pode acontecer no meio de uma partida de Copa do Mundo, né? Então, é sempre bom ele ter já aquele outro personagem, caso aconteça alguma coisa com o titular, já vai saber certinho ali onde cada peça se encaixa. Eu concordo com você. Teve um fair play ali, parece, e tal, mas eu acho que sim, que eles tinham que ter dado tudo de si, até para o Tite saber mesmo como vai se comportar a seleção, caso aconteça alguma coisa. E se não puder colocar nenhum desses titulares? Pois é. E aí? Vai ficar com o jogo morno? Eu sei que eu acho muito linda aquela camisa amarela, com aquele shortinho azul e eles fazendo gol. E essa nova camisa da seleção brasileira ficou maravilhosa, ficou espetacular. Eu não gosto muito do uniforme azul e branco. Eu também não gosto, não. É igual o Cruzeiro, quando joga com outra cor, a não ser o tradicional. O branco e azul. O branco e azul, ou o azul e branco ali, às vezes eles fazem, né? Eu gosto do amarelo, da camisa amarela com verde e o shortinho azul com branco. É isso aí. E é da sorte. Fica com cara de seleção brasileira mesmo. Fica com cara da seleção canarinho. É isso aí. Então, e também outra possibilidade que pode ter havido aí, ô Mari, foi a questão da lesão, né? Jogador, se tiver lesão ali, meu amigo, aí... Porque depois, né, aí como vai entrar já na Copa, já... Então, e essa pode ser a outra possibilidade. Departamento médico não é legal. É verdade. Mas a galera que entrou lá na frente tinha que ter mandado ver também, né? É, tinha que ter continuado ali com a Armando o jogo e fazendo gols. Você sabe, quando eu vi o primeiro tempo, eu falei, nossa, o Gabriel vai acertar. Porque no segundo eles vão fazer mais uns três gols do jeito que tava. Tava, não tinha. No Gana não pegava na bola e quando pegava, chegava até no meio do campo e já era. Já perdia ali mesmo. Não teve espaço. E amanhã contra a Tunísia? Amanhã contra a Tunísia eu vou nos quatro. Quatro a zero aí pra seleção brasileira. Eu vou continuar no três. Eu vou no quatro também. Beleza, então. Quatro a zero, então, Roseli. Pode fazer sua cerveja amanhã. Vamos casar aqui, ó. Deixa eu tirar nota. Dez contos. É isso, então, amanhã... Dez centavos. Amanhã, então, ó. Amanhã às três e... O mesmo horário, né? Três e meia da tarde. Isso mesmo. Neymar vai estar em casa, hein? Ah, vai estar, né? Vai poder sair de casa mais tarde um pouco. Com chinelão de dedo. Eita. É isso mesmo. Vamos mudar de modalidade agora e vamos pro destaque aqui, ó, do vôlei, ô Mari. É isso mesmo. Se no futebol o Cruzeiro está em ótima fase, voltando para a primeira divisão, no vôlei masculino não é diferente. A equipe Celeste venceu o Clássico Mineiro contra o Minas e foi campeão pela quinta vez da Supercopa de Vôlei, o torneio que se enfrentam os campeões da Copa do Brasil e da Superliga. O Cruzeiro não deu chance e venceu por três sets a zero, com parciais de 25 a 19, 25 a 14 e 25 a 18. Agora, as duas equipes voltam a se concentrar no Campeonato Mineiro de Vôlei. E olha que eu vou te falar, viu? Esse jogo estava pura seleção brasileira, porque dos dois lados, tanto no Minas quanto no Cruzeiro, jogam muitos jogadores da nossa seleção brasileira. Foi um super jogo. Show de bola, né? Eu acordei com um monte de notificação no meu celular de site, aplicativo que eu gosto de esporte, esse negócio. Acordei lá, Cruzeiro, Cruzeiro, Sada, Cruzeiro. O que aconteceu, cara? Está falando do meu Cruzeiro e eu não estou sabendo. Foi o vôlei. O que o Cruzeiro está ganhando aí de novo? Aí eu vi no próprio Instagram do Cruzeiro, os parabéns aí, o time parabenizando também, o time de vôlei. É, o time de vôlei do Cruzeiro é um dos mais fortes do Brasil, se não for o mais forte. Eu acredito que seja o mais forte mesmo, porque já são cinco vezes campeões da Supercopa de Vôlei. É, o torneio... Eles são muito fortes. É. Show de bola. Parabéns aí para o Cruzeiro também do vôlei. Contra a República Tcheca. As brasileiras, extremamente favoritas, caminharam bem na vitória, mas acabaram tomando o terceiro set. Contudo, fecharam o jogo no quarto, por três sets a um, com parciais de 25 a 20, 25 a 16, 25 a 25, 22 a 25 e 25 a 18. O técnico Zé Roberto falou sobre a vitória e o susto de perder um set. Abre aspas. Foi uma partida importante para começar, mas sempre tendo feedback do que não foi bom. Não podemos passar por cima dos nossos erros, porque cada dia vai ser mais difícil. Fecha aspas. A segunda partida será um clássico contra a Argentina, hoje, logo depois do Onda Esporte, a uma e meia, com transmissão da Sport TV 2. Sobre o confronto, Zé Roberto falou, abre aspas. A Argentina sempre vem com a faca nos dentes contra a gente. É um time que, na maioria dos atletas, joga na Europa. Temos que ficar muito atentos. É um grande desafio. Fecha aspas. A República Tcheca nunca foi assim tão famosa, mas agora, como ele falou, vem só paredão aí, com essas mulheres bravonas aí, tem que ter medo mesmo. Não podia perder nenhum. É verdade. Perdeu só um, que fique só nesse. É isso mesmo, que seja o único do campeonato todo, né, Roseli? Porque vai dando um aperto, quando perde um set, quando perde outro, você fala, poxa, a vida vai para o tiebreak. Aí o coração da gente vem até a boca. Meninas do Brasil, bora para cima das hermanas. Amanhã a gente vai dar a notícia que vocês ganharam de 3 sets a zero. Eu tenho certeza. Eu também, com certeza. Boa sorte para as meninas aí contra a Argentina. Então, daqui a pouquinho, logo após o World of Sports, né, é isso? É isso. Vou adiantar que eu acho que vou chegar atrasada hoje, depois do almoço, porque eu vou estar trabalhando, assistindo o jogo de voo. Não, mas vai ser rapidinho. 3 sets vão passar rapidinho, você vai ver. Vai então, mas eu estou trabalhando, viu, gente? Tá certo, então. Gente, ó, oferecimento Cogiu, materiais para construção e acabamento. A gente volta amanhã. Deixa eu falar para você um pouquinho dessa promoção. É o seguinte, ó. Vai lá na Cogiu, converse lá com os vendedores, né, para você estar por dentro dessa promoção sensacional, né, promoção Cogiu aí. Está chegando a Copa. Mostra que você é bom de Copa, bom de seleção e bom de construção também, né, Mari? É isso mesmo, Cogiu, materiais para construção. Mari, um grande abraço a você. Roseli, valeu demais. Amanhã a gente volta meio dia e meia aqui na sua Onda Oeste Multiplataforma. É isso mesmo. Muito obrigada pela companhia, Gabs. Obrigada, Roseli. Obrigada a todos vocês. E amanhã eu e Gabs estamos de volta a partir das nove da manhã no Show da Onda. Não esquece, coloca o celular para despertar, hein, gente? É isso aí. Valeu, Mari. Valeu, Gabriel. Obrigada a você que está aí do outro lado sempre nos acompanhando, seja cruzeirense, atleticano, são paulino, corintiano, o que for. A gente quer trazer informação e fazer uma brincadeira aí com você, essa meia hora aí do Onda Esporte. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Abraço. Um grande abraço a você. Valeu, pessoal. Tamo junto e misturado a partir de agora aqui na sua Onda Oeste. Sabe com quem? Sabe com quem? André Fansa.